Oiê, eu sou o Ellie e eu tô aqui hoje pra reagir ao trailer de Foliedu, Joker Foliedu. Eu tô muito ansioso, agora são 21h56, o teaser tava previsto pra sair apenas às 22h30, então eu simplesmente liguei a câmera e segui gravando aqui. Este é o primeiro filme da Lady Gaga, desde House of Gucci, que foi há uns 2, 3 anos atrás, Joker Foliedu é a sequência de Joker, o filme que tinha só o Joaquim Flanix. Ele é completamente fora do universo da DC, ele é no seu próprio universo, e essa sequência é muito aguardada, principalmente por ela ter sido classificada por muitos como um musical. Mas muitos também, pessoas da produção, disseram que não é um musical. Nós já tivemos algumas fotos que foram divulgadas durante esse processo de divulgação, e um teaser com a voz da Gaga, e um pequeno vídeo do Joaquim Flanix chorando na chuva. Então, o teaser tem 2 minutos e 23, e é isso. Vocês sabem, quem já assistiu algum react meu, sabe que eu não enrolo muito, tipo, eu não fico pau dos undertaus. Então, vamos assistir o teaser, o teaser trailer de Joker Foliedu. Foliedu. Vamos lá, boys, é showtime! Make you lady! Take flight, you've got a jump for us today. We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves. I'm nobody. Meu Deus, a referência ao primeiro filme. Tá. Beleza. Ela é uma paciente também. Ou ela segue sendo uma doutora. Ela é uma paciente também. ela é uma paciente também. Que dificuldade me deu ter sido fazer aquela cena Ok, 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 ok Tá, muita informação Eu esperava algo completamente diferente Eu vou ser bem sincero com vocês Eu esperava que fosse mostrar um teaser dela como doutora e tudo mais Mas aparentemente não é essa a história que nós vamos ter Eu não sei como, pra que lado eles vão Mas já deu pra ver que um dos rumores que tinha era real Existia um rumor que toda... Que a imaginação do Arthur iria se conectar com a realidade E tipo, nós teríamos esse jogo durante o filme E isso tá confirmado no trailer Por causa que dá pra ver a cena deles dançando na chuva mesmo Que ele está vendo algo completamente diferente E ela, aparentemente, também Por causa que o título Folha Du Ele é um termo psiquiátrico, na verdade Que se refere quando duas pessoas começam a compartilhar Do mesmo distúrbio, do mesmo transtorno E, tipo, influenciada por outra pessoa Isso acontece muito, principalmente em casos psiquiatra E paciente E também acontece com pessoas que convivem diariamente Com pessoas com transtornos psiquiátricos Esse teaser, ele abriu muitas portas pra muita teoria Tipo, eu não sei nem o que falar direito Por causa que ficou ambíguo se ela vai ser uma doutora Ou se ela vai ser uma paciente do Arkham Outro ponto muito interessante desse teaser É o fato de ter pequenos pontos coloridos no meio da escuridão É como se a imaginação dele Começasse a gerar coisas para fugir dele da prisão Tipo, os guarda-chuvas coloridos, sabe? No meio da prisão Outro detalhe é a cena que a Harley faz isso daqui É idêntico, ou melhor, muito parecido com uma cena do primeiro filme Que a gente... Eu não lembro Eu tenho que reassistir Joker Mas pelo que eu me lembro, assim Uma moça do hotel dele faz isso pra ele Do hotel não, perdão Do condomínio dele faz isso pra ele E ele depois fica repetindo isso Várias e várias vezes Enfim, Lady Gaga tá lindíssima Arthur Fleck tá perfeito No caso do Rock in Planics Enfim, a fotografia tá muito linda Eu amei o enquadramento Os takes, o modo que eles fizeram A dança na chuva Refletindo com ele visualizando Uma dança romântica num palco Só uma coisa que eu achei que iria ter nesse teaser E não teve Foi Tats Entertainment Foi uma cena que repercutiu muito nas redes sociais Principalmente por ser Acredito que a única Da Lady Gaga cantando Que as pessoas conseguiram gravar Por causa que ela foi gravada no Bronx, eu acho E ela foi gravada muitas vezes E de vários ângulos Pelo que deu pra ver Pelo posicionamento das câmeras E não teve essa cena no teaser Então O que nos resta é esperar mais seis meses O filme sai 4 de outubro Nos Estados Unidos E 3 de outubro aqui no Brasil E Quem quiser conferir outros reacts Vocês podem conferir o Baby Eu Reagindo a Nasc uma Estrela Ao teaser E Eu um pouquinho mais velho Reagindo a House of Gucci Ao teaser de House of Gucci Então Nos vemos Num dos próximos teasers Talvez porque Eu imagino que Eles irão lançar Novos teaser trailers Ao longo das Ao longo do tempo Por causa que ainda temos seis meses Até o filme Bom É isso E acessem www.sitepop.com.br Fui E aí E aí E aí